Essa cratera gigante está ameaçando casas aqui dessa rua, rua Conceição do Norte, bem na esquina, aqui com a rua Goianápolis, no Maísa 2, em Trindade. A erosão a cada chuva que vem aumenta ainda mais. A gente vê a quantidade de manilhas que já caíram. E pelas bocas que a gente vê aqui, pelo menos três manilhas trazem água de outras regiões, de outras áreas aqui do bairro para essa região. Os moradores já estão praticamente sem condições de sair de casa. Para você ter uma ideia da situação, nós viemos aqui por essa rua e a partir daqui começa a rua Conceição do Norte. Olha a situação. Os moradores tiveram até que colocar concreto para conseguir chegar em casa. São várias casas que a gente vê aqui e além do matagal que toma conta aqui da região, olha aí, a gente vê muito mato e a erosão, os buracos aqui só não estão maiores porque jogaram essa espécie de concreto aqui, que dificulta um pouco. Mas a partir daqui, olha a situação. Os moradores não conseguem entrar em casa. Tem aqui mais erosão aqui. Olhando aqui nas margens da rua Conceição do Norte, olha aí, de fora a fora, é o que a gente vê. Buraco e a situação realmente muito perigosa que a gente vê aqui. Lá no final tem a erosão. No final aqui da rua Conceição do Norte, esquina lá com a rua Goianápolis, onde a gente vê que o trânsito, o tráfego, já está inclusive paralisado. Inclusive tem esse morador que está saindo de casa, ele mora aqui na penúltima casa, uma das últimas casas da rua. Olha a dificuldade dele para conseguir sair de casa. Como ele não tem como descer e dar a volta, certamente ele vai fazer uma manobra. Vamos inclusive acompanhar ali. Olha a dificuldade. Ele mora aqui na penúltima casa aqui da rua Conceição do Norte. E olha ali a dificuldade. Ele vai ter que sair de marcha ré aqui, me parece, né? Porque ele não vai conseguir fazer a manobra. E esse é só um exemplo. E olha que como não está chovendo hoje, ele está conseguindo sair. Mas se estiver chovendo, a situação fica ainda mais complicada. Sempre que vai sair, é essa dificuldade toda? Sempre, sempre. Todo dia que a gente vai sair daqui, é da gente aqui. Se estiver chovendo, como é que faz? Não sai. Muitas das vezes a gente fica aí, parado dentro de casa, trancado. Antigamente você passava pela Goianápolis? Por lá. A gente descia por aqui e descia por lá. E saía por lá, né? Porque ali já tem asfalto ali. Como está interditado? Interditado não tem como, tem que ser por aqui. Meu carro, toda vez que eu vou sair daqui, eu já quebrei duas embreagens aqui já. Sem falar o seguinte, o carro perde a força, não tem potência, não é? A subida é muito íngreme. E sem falar na situação aqui. É engraçado que eles não esquecem de cobrar IPTU, não esquecem de cobrar IPVA, mas para dar um respaldo para a gente não existe. Quando está chovendo, como é que fica isso aqui, Denis? É simplesmente impraticável. Não dá para você passar. E normalmente vocês têm que sair de marcha ré, igual a gente viu o seu vizinho aqui? Geralmente você tem que colocar uma marcha de primeira e sair no embalo. Tanto que eu coloco meu carro de frente, já para poder sair aqui e já vou direto, já vou acelerado. Quando eu vou colocar meu carro para cá, vou chegar aqui, eu tenho que ir da ré de lá de cima da rua. Eu venho de marcha ré de lá de cima para poder colocar meu carro aqui, senão simplesmente não dá para manobrar. Inclusive ali na parte de baixo tem uma caixa de concreto, que ela está quebrada. A gente vê uma erosão em volta daquela caixa de concreto. O Denis tem imagens de um vizinho que estava manobrando o carro. O carro acabou caindo ali no buraco. O carro acabou de sofrer um acidente ali devido às más condições da rua. Certo? Tive que acionar a máquina ali, para poder retirar. Tem que falar no buraco que se encontra lá atrás. Então tomou uma providência do poder público aí. Já aconteceu, esse foi que eu fiz a imagem. Teve outro que passou a noite ali. A mulher veio à noite, como a iluminação é bem precária, foi chegando aqui no rumo daquela caixa ali. Ele entrou ali e só teve que sair com a máquina também. Ele ficou com as duas rodas para a frente, a frente do carro ficou afundado lá dentro, um gol. E as duas rodas traseiras ficou içada. Hoje não tem mais como o carro passar ali, né? Impossível, impossível. A cratela ali já tomou conta da pista. Só se você quiser perder o seu carro, no caso. Porque a hora que você vai passando ali, já teve que passar por cima do mato ali, ó. Para o carro não entrar. Inclusive eu tenho um vídeo mostrando isso. Que eu subindo ali, passei bem pertinho, relatando a situação, o dia, a data. Certo? E isso ali é com frequência. Quando está chovendo é pior ainda, porque você não sobe. Porque você não consegue ver esses buracos aqui. E a gente continua aqui falando com os moradores. Chega aqui por gentileza, essa moradora estava me contando que você mora aqui há três anos. Três anos. Como é que fica isso aqui quando está chovendo? Fica péssimo. Não tem como andar, não tem como passar, nem subir, nem sair carro. A água chega a entrar aqui nas casas? A água chega. Chega a entrar e aqui abre mais ainda. Semana passada teve, semana não, uns dois meses atrás, eles jogaram, só jogaram assim essa terra mesmo. Então assim, a prefeitura vem e joga só a terra? Só joga. Não, eles não fazem nada, nada, nada. Só joga e agora já está abrindo de novo as crateras aí, como você vê. Ou seja, isso aqui tem que fazer uma canalização, tem que colocar asfalto. Tem que colocar, porque fica muito ruim de sair. A gente trabalha, tem que sair cedo e depende do caminho, né? Para ir para o trabalho. Então na verdade o que vocês precisam é que façam? Que façam, que façam asfalto, porque tem seis anos que o menino mora aqui e nunca teve asfalto. E aquela erosão daqui a pouco começa a engolir as casas, né? Começa. E outra informação que ela está me contando aqui, vocês já tiveram que ficar fora de casa porque não tinha como chegar aqui? Não tinha como entrar dentro de casa, por causa dos buracos. Muito buraco mesmo. Então não tinha nem como chegar em casa? Não tinha, não tinha como descer, porque o carro ficava deslizando, atolado. Então não era bom nem arriscar, porque senão era capaz de descer o buraco. Tiver que ficar em outro local? Ficamos em Goiânia, na Casa da Minha Sogra. A dona Expedita, ela está com uma sacola, uma caixa de ovo aqui e está subindo aqui. A senhora vai para onde? Eu vou para a caixa do lixo. Ah, o caminhão do lixo não entra aqui? Entra não. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 68. E aqui, na verdade, é difícil para chegar aqui, né? É difícil. Olha aqui, tem que subir esse morro aqui, que é a rua, até conseguir chegar lá em cima. É, até conseguir chegar bem ali. Aqui é o ponto de achar o lixo? É, é o ponto aí. A dona Expedita vai colocar o lixo aqui no cesto. Ou seja, foi difícil para subir aqui. Aí, bota aí. E toda vez que vai descartar o lixo, tem que vir aqui? Tem que vir aqui. Agora é outro trabalhão descer? É, outro trabalho. Vou descer com a senhora aqui. Quer uma ajuda? Deixa eu ajudar a senhora aqui. É sempre assim? É, sempre assim. Se tiver chovendo, isso aqui vira um quiabo. Um buraco, porque é cheio de buraco e estava mais escavacado. E o risco de escorregar aqui no cascalho é grande também, né? O risco de escorregar é grande. Vamos descer aqui, para a gente continuar vendo. Olha aqui, ó. Então tem essa parte de cima aqui. Tem uma caixa, né? Que já foi quebrada. A gente percebe que tem uma galeria aqui, ó. Mas já está entupida também, com bloco de concreto. Ou seja, era um ponto de captação de água que também já foi entupido. Descendo um pouco mais aqui, olha aqui, ó. Tem erosão nas margens aqui. Tem uma outra caixa também, que já está quebrada. Foi justamente aqui, ó. Que o Denis falou para a gente que o carro caiu. Olha o tamanho dessa caixa. A tampa está parcialmente quebrada. E é uma das caixas de captação de água aqui também, que está desse jeito aqui. Mas quando a gente desce, olha aqui, ó. Além do mato que toma conta aqui dos dois lados da estrada. Olha ali, ó. O mato está subindo até no poste da rede elétrica. E aqui, nessa parte de baixo aqui, que a situação está ainda pior. Quando a gente chega perto da erosão, que a gente tem uma dimensão. Essa casa que está aqui, ó. Ela está correndo risco, tá? A poucos metros da erosão. E segundo os moradores, toda vez que chove, aqui, ó. A situação fica desse jeito. Aqui desse lado que nós estamos é uma ISA 2. Lá do outro lado, já é uma ISA 1. E aqui, ó. O que colocaram aqui foi só terra, para tentar sinalizar. Lá embaixo, várias manilhas que já quebraram. E a gente vê a situação assim, ó. E olhando aqui, o tamanho dessa erosão que cresce a cada chuva. E o risco aqui de atingir as casas aqui é muito grande. Porque a preocupação de vocês é que essa erosão possa subir e comprometer as casas. É, porque se pegar essa casa aqui, como todas são ligadas uma na outra, pode trazer todas. Aqui nesse ponto, a rua, ela descia, passava aqui pelo local onde está a erosão e seguia pela rua Goianápolis, que fica aqui logo atrás. Também está toda coberta pelo mato. Só que hoje não tem como mais. Não tem como mais utilizar aqui a rua Goianápolis. Olha aqui, ó. Os moradores têm que enfrentar tudo isso aqui, para quem tem coragem de chegar a pé. Porque aqui, ó, está cheio de rachaduras. A gente vê aqui, ó, cheio de rachaduras. Isso mostra que nas próximas chuvas, certamente, esse trecho aqui vai desmoronar. Aqui tem marcas, certamente, de pessoas que passam com moto, até mesmo a pé, já no meio desse bananal aqui próximo. Olha aqui, ó. É muito perigoso. Se estiver chovendo, aqui está cheio de rachaduras, pelo que a gente pode ver. E a erosão é muito, muito grande aqui, ó. Então, chegando aqui, a gente tem uma noção do tamanho do problema. Bom, e aqui a gente vê que é um desvio que foi aberto pelos moradores para ligar aqui o Maísa 2 ao Maísa 1. Olha a dificuldade aqui, ó. Vamos tentar aqui, seguir esse carro aqui, ó. Isso aqui estava interditado, mas como não resolviu o problema da obra, os moradores abriram. E aqui já começa o asfalto, né? Aqui liga o Maísa 2, onde nós estamos, ao Maísa 1, que fica lá do outro lado. Aqui a gente está nos fundos daquela rua, onde as casas estão tendo problemas. Aqui, ó, olha o tamanho da rachadura. A erosão já vem até aqui, ó. Do outro lado, a rachadura aqui de fora a fora. Aqui na frente, ou melhor, atrás desse mato aqui, ó, já está a erosão. Muito grande também. Aqui de fora a fora, o que a gente vê é lixo. Estão jogando lixo, entulho, resto de material de construção. Até sacolinha com lixo doméstico tem aqui, ó. Olhando no paredão, a gente percebe que ao invés de fazer uma obra, aqui eles estão jogando o que? É pedaço de concreto, é lixo doméstico, tem pneu, tem sacolinha, tem de tudo aqui, ó. Ali na frente estão as casas que estão ameaçadas. Esse braço da erosão, ele fica mais ou menos aqui. Está aumentando a cada chuva. Agora, lá por trás é que fica aquela erosão bem grande que a gente viu lá próxima à casa. Ou seja, é preciso fazer um trabalho em toda a extensão aqui, porque senão daqui a pouco essa região vai ficar simplesmente intransitável e os moradores ilhados ou até mesmo vendo as casas serem engolidas pela erosão aqui no Maísa 2, em Trindade. E aí